Olá pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Espero que vocês sejam bem. Hoje eu irei conversar com vocês como você organizar o seu serviço de atendimento. Vocês vão entender algumas particularidades muito interessantes para vocês. Recém-formado em psicologia ou estudante de psicologia ou pessoas que gostam da área de psicologia. Conhecer um pouquinho, mas antes de tudo, assista até o final, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Aqui embaixo tem os meus serviços como psicólogo, assessoria acadêmica para quem quer fazer o trabalho de conclusão de curso e me ajudar na minha campanha de estudo no exterior. Está tudo na descrição. É importante lembrar que o momento do atendimento vai desde o primeiro contato em telefone ou até mesmo pelas redes sociais até o momento da primeira entrevista e por fim da primeira sessão de tratamento de psicologia. Precisa a pessoa entender determinadas particularidades para que possa funcionar de forma organizada e organização é o cartão de visita de todo o trabalho, independente da área. Mas eu vou trazer algumas coisas importantes aqui para vocês avaliarem e dimensionarem o seu formato de atendimento para o que melhor cabe para você fazer um atendimento de responsabilidade, respeito, organização e humanização. Então, uma das coisas particulares que eu vou dizer aqui, por exemplo, é que o formato deve também ter algumas coisas interessantes. Se você vai fazer um trabalho presencial, que o ambiente seja um ambiente agradável, que o ambiente seja um ambiente possível neutro para que as pessoas possam entender que ali é um espaço que elas podem se abrir. No espaço online também deve ocorrer a mesma coisa, sabe? O cenário deve ser atrativo, mas no sentido de neutralidade, para que a pessoa se sinta à vontade, que não tenha acontecimentos paralelos, para que possa causar confiança, respeito e também organização. Por que eu digo organização? Porque você precisa minimamente ter uma agenda, você precisa ter outro caderno para fazer a anotação. Para pessoas que trabalham online, vai ter apenas o computador. Mas ali também deve ter o seu bloco de notas para você fazer as anotações durante o processo de atendimento, para você fazer a sua entrevista inicial, que é a anamnese, fazer o colhimento de dados. E dados também importantes para que possa fazer um bom atendimento. Vale lembrar que você precisa conhecer. E conhecer não é só conhecer o estado civil da pessoa, ou também o telefone ou o e-mail. É saber também outras particularidades da vida do cliente, para que você possa dimensionar o seu atendimento. Então, você já tem aí o espaço organizado, a parte física organizada para causar essa confiança. Você tem a agenda, a agenda para você colocar os seus clientes ali e os atendimentos. E aí você vai criar uma agenda semanal para ter o dia e o horário do cliente. Ali você vai ter também o seu caderno de anotação. O que é o caderno de anotação para você fazer esse momento que eu falei? Você vai precisar também colocar a evolução do atendimento. Aí você pode criar no Word, você pode colocar ali como é que ele está funcionando. E ali você tem que colocar a data e horário de atendimento, o nome da pessoa. Coloque em partes numéricas de zero até a quantidade final do seu atendimento. E aí você, para a parte documentada, você vai ter que ter um arquivo para colocar a síntese de atendimento. Vai ter que colocar também... Essa síntese de atendimento é a parte evolutiva dos seus atendimentos. Aí você vai ter também um documento que é para comprovar a organização, que é o documento de compromisso, de vínculo. E esse documento, ele vai especificar ali particularidades do processo de atendimento. Você vai ter também um outro documento que seria o documento de arquivação de dados, de informações do cliente também. Ali, ou Word, ou para alguns que estão presenciais, ter o arquivo. É preciso você ter esse lugarzinho para você colocar, que pode ser um armário com gavetas e ter os arquivos ali numerados em ordem alfabética. Tudo direitinho. Isso é inicial que você tem que fazer para você organizar. Se vocês gostaram, eu vou pedir que você deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Aqui estão os meus serviços na descrição. Tem minha capacidade de estudo no exterior também que você pode ajudar. Aqui embaixo você pode me procurar caso você queira fazer algum contato para você fazer um trabalho como esse. está tudo aqui na descrição, principalmente para você que já viajou e está do outro lado do país. Se você que não está mais aqui no Brasil e está em outro lugar, você pode também ter esse atendimento personalizado online. Nos vemos na próxima, pessoal. Fui.